O alarme de incêndio tocou aqui, mas não tem incêndio não, acho que eles estão fazendo um teste aqui, olha a barulheira que tá isso. Aqui tem muita loja que tá já pronta, mas não pode abrir, que é o piso, que é o teto aqui é o outro lado, tô saindo pra fora aqui, falei com os meninos ali que eles foram ali fora, vou ali ver o que eles estão aprontando ali, porque eu dei um break pra eles um tempo, eles foram e não voltam mais não, então já tem quase uma hora que eles estão de break, né, então vou lá ver o que eles estão fazendo pra chamar eles pra voltar pra trabalhar, porque senão o trabalho não acaba, né, então vou mostrar o estacionamento aqui pra vocês, aqui é bem grande aqui fora, aqui fora é onde é o estacionamento do shopping, mas tá ainda tudo em obra, tudo na terra, vocês olharem, tudo isso aqui vai ainda fazer, o piso é esse, mas tá tudo com areia, porque como venta muito, sempre tá trazendo areia pra dentro, isso é tudo areia do deserto, areia mesmo, então é muita, como é que se diz? muita areia, muita poeira, muita coisa, tem muita, como é que se diz? Obra aqui, em volta também, então imagina, é muita construção, muita gente, só nessa obra que eu tô aqui, deve ter mais ou menos umas 5 mil pessoas, aqui ó, a entrada do mal, que é o mal do Catar, que eles falam, aqui, são algumas lojas que vai ser feita, também que tá em construção, algumas lojas que eu não sei o nome ainda tá pra fazer, ali um hotel, ó, aquilo ali dentro do shopping vai ter um hotel, 5 estrelas, aqui são os estacionamentos, cada estacionamento tem um negócio pra proteger, deve ser do sol, né, que aqui não chove, que chove uma vez por ano, eles falaram, às vezes duas, quando chove duas, às vezes faz festa, mas é isso aí, vou continuar a caminhada aqui, procurar a galera, E aí galera, aqui é assim, eu tô meio rouco, estamos na construção aqui, olha como é que é aqui, a galera aqui, o tanto de gente que tem, tô indo embora agora, o outro filme tá chegando, vou filmar o balicá pra vocês, agora, tô indo pro ônibus, vou filmar ali pra vocês verem, eu tô rouco, porque tava muita neblina aqui antes, e aí ficou, fiquei muito, muito rouco, e agora minha garganta tá, tá ferrada, minha voz tá meio rouca ainda, mas, vocês dizem aí, ó, o tanto de gente que tem aqui, deve ter hoje aqui mais de 5 mil pessoas, construindo aqui, e, eu fiquei aqui de 11 da noite, até agora que são 8 e meia da manhã, eu vim no último da noite, eu vim treinar um pessoal aqui, e agora eu, o pessoal que me ia levar, o gerente aqui da outra loja, meu amigo, libanês, ele não veio, então eu tô indo, um ônibus com o pessoal aqui, vocês vão ver como é que é, todos os dias eles pegam o ônibus aqui, e eu falei que ia junto, eles não estão acreditando não, eu falei assim, não é você, o patrão, o patrão vai junto no ônibus, levou, e eles não estão acreditando não, eu tô indo pra lá com eles aqui, vamos ver como é que é lá. Aqui, pessoal, a gente tá dentro do ônibus agora aqui, ó, these are my friends, look, all Brazilians, right? This, we have people, tem pessoa do Nepal, tem pessoa da India, da Bermuda, não, Bermuda, Sri Lanka, where you guys from more, tell me, India, Nepal, India, Sri Lanka, Ok, então todo mundo aqui, aqui, ó, esse aqui é viado, é do Sri Lanka? Sri Lanka, Sri Lanka, é, então tá aí galera, ó, todo mundo aí, ó, agora vamos mostrar a frente, gente, pera aí, ó, nós estamos aqui agora, ó, o motorista, o motoristinho aí, ó, uma poeira, estão vendo aí? Pra vocês verem que eu trabalho, né? Segurança, 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 tá achando ruim ele aí. Aqui, ó, aqui dentro do ônibus quase não é sujo, ó, onde nós estamos, ó. Tamo aí, ó, pra vocês verem que eu trabalho aí. Daqui a pouco eu vou mostrar a estrada aí, espera aí que não tô esperando uma pessoa. Essa aí é a pista que a gente tá indo aqui, ó, até pegar o asfalto. Escuta esse falando aí, ó. Tudo bravo, ó. Não, tá ok, tá ok, eu tô aqui, não tem problema. Recorde aí. Eles, é porque como eu sou o patrão deles aqui, eles estão brigando, aí o cara tá mandando ele parar de brigar porque eu tô aqui. Eu falei, não, pode brigar porque eu tô gravando, não tem problema não, não tô entendendo nada. Lá, ó, é o... O que você sabe, o que é isso? O que é isso aí, o que é isso aí? É a armadura? Não, é a sala de guarda. Ah, a sala de guarda. A sala de guarda. A sala de guarda. Sim. Falou o que que é aqui, mas eu não sei falar, não. Aquilo lá, ó, é um... Vamos passar perto do exército ali também, vou mostrar pra vocês. Pra viagem não ficar muito repetitiva, quando sair aqui dessa estrada de chão aqui buracada, no meio do deserto, eu vou mostrar pra vocês ali. Pera aí. Olha o tom de gente ainda, ó. Tudo dentro dos containers aí, ó. É muita gente. Tem gente do mundo. Vem com até lugar em volta aqui. E eu fiz amizade com eles aqui tudinho, que eu gosto de conversar, perguntar as coisas aqui, sou curioso. Isso aí é onde faz umas festas aí dentro desse muro aí, né, falou? Um complexo. É do... Do shake. Não é não, né? Aí a gente faz festas de... Festa de casamento, festa de não sei o que. Pode ver. Isso aí. Aqui pra vocês verem, ó. Onde a gente tá aqui, ó, atravessando o deserto aqui, ó. Tem umas casinhas aqui. Não é casa aqui, não é casa não, é um mato mesmo. É um mato seco que cresce ali. Um deserto. Velocidade aqui é 100 por hora e 120. Aqui a gente tá chegando nos bairros aqui das casas, ó. Tem muita casa grande. Tem umas casas aqui que são mansões enormes. Vê se a gente passa perto de alguma aqui. Desculpa a minha voz aí. Tudo casa, mano. Tudo casa. Sokuakwasi. Olha aí. Olha as casas, ó. Mas aqui são casas pequenas, tá? E algumas casas são comércio, ó. As casas que tem coisa escrita. Muita casa aqui, a pessoa mora. E é tipo dentista, é médico, manicure, é salão de beleza. Várias coisas. Então, uma construção. Ali vai ser um dos estádios. Os estádios da Copa. Tá construindo ali, ó. Um dos estádios. Aqui a Copa de 2020 vai ser aqui. Nossa, eu tô muito rouco. Aqui já tem umas casas mais bonitas, maior, ó. Aquilo ali, ó. É uma casa, ó. Isso na frente aqui, ó. Isso tudo cercado de muro é uma casa. É de um shake. Aqui tem vários shakes, né? Não é só um, né? Tem um que manda em tudo e tem outros. Isso aqui é uma casa deles. Eles falaram aqui. Olha o tamanho disso. Então, aqui tem um portão. Tem uma entrada. Aqui tem outro portão lá de cá. Aqui, ó. Tem câmeras. Tudo esse muro aí é a casa do cara lá dentro. E aqui tem outro portão. Ali, ó. Aqui tem tudo isso aí, ó. Esse muro todinho. Não deu pra ver muito que o cara tá andando depressa. Mas tá construindo aqui, ó. Esse é o Mark. Aqui é o Landmark, ó. É um shopping também. É um shopping menor. Tem um Carrefour aí também, ó. Tudo isso aí é shopping. Quando é isso? Já morro. Já morro, já. Já morro, já morro.